Nas histórias do Cunguedo também há bastante... Eu tenho uma passagem que eu, só por causa de uma frase que um tio meu disse, quando nos viu nós, íamos cultivar, íamos lá para a ilha do Cunguedo e levávamos o carro de bois e quando o gado já estava bem domesticado a gente já não ia à frente, íamos em cima com a vara, mandávamos parar, chegávamos à estrada, mandávamos parar, parávamos, não há ninguém, siga, ao passar na linha do caminho de ferro também, por ali abaixo, sem sair do carro já, como andávamos aqui. Então eu a mais um primo meu, o Mário, vamos por ali abaixo e tal, e chegamos lá a um sítio que lhe chamam a Roncadeira, é uma parque do Rio que faz ali um remunho, um grande e a fundo, e tínhamos uma passagem e depois tinham entrada para a ilha, que era assim um bocado assim ao subir, e não sei o que é, ao chegarmos ali, não sei o que é que lhe deu ao gado, viraram para a água, direito por aí, pronto, e tudo a nadar, nós saltávamos, porque nós estávamos habituados, ali o rio para nós era, saltávamos para a água, nadávamos, tirámos os casis do gado, e levámos o barco, o carro ficou a boiar, não é, e ainda estávamos a fazer isso, e vinha o pai dele, o meu tio atrás, começou assim a olhar para ele, e dizia-lhe assim, Ah, lepinho, a água que te batizou não estará a ferver, não é? Já se achei uma piada, a água que te batizou não estará a ferver, não é? Tchau, tchau, tchau. Obrigado.